Começa hoje a 30ª Festa da Uva de Caxias do Sul. A cerimônia de abertura inicia às 3 horas da tarde com a presença da presidenta Dilma Rousseff. A TVE transmite ao vivo a cerimônia. A Festa da Uva é o principal evento do setor. A cada dois anos, o melhor da produção agroindustrial da região é comemorada na Serra Gaúcha. Uma festa que começou com a chegada dos primeiros italianos ao Estado. Ao longo das décadas, foi saindo dos salões para ganhar as ruas, celebrando a fruta e o vinho. A primeira transmissão em cores da TV brasileira, em 1972, foi mostrando o desfile pelas ruas de Caxias. Com os anos, a Festa da Uva perdeu seu caráter local, se transformando em uma comemoração regional. E ainda que a economia da região tenha dado espaço maior para a indústria e o comércio, a festa preserva os elementos históricos ligados à uva e ao vinho, responsáveis pelos primeiros ciclos econômicos de Caxias. Enquanto a serra se movimenta para a Festa da Uva, o veraneio segue no litoral com tempo instável. Hoje, a Cavalgada do Mar passou por Capão da Canoa. Não é isso, Anália? Boa tarde! Boa tarde, isso mesmo. Nós acompanhamos a chegada dos cavalarianos aqui em Capão da Canoa. Um espetáculo sempre muito bonito. Foram bem recebidos pelos veranistas. E nós estamos produzindo uma matéria para mostrar detalhes dessa cavalgada que deve ir ao ar mais à noite na segunda edição do Jornal da TVE. Agora, o tempo aqui deu uma melhorada. O vento amenizou um pouquinho, mas vale sempre lembrar agora com o término do horário de verão, não dá para errar sobre o período adequado para ficar ao sol. Antes das 10 da manhã, depois das 16 horas. E vamos algumas dicas, então, sobre o que pode acontecer aqui no final de semana, o pessoal que está chegando aqui para a praia. Olha só, lá em Tramandaí, começa a primeira convenção internacional de Tatu e Body Piercing, no Centro Municipal de Eventos. Também em Tramandaí, curte carro antigo? Então, a dica é o oitavo encontro estadual de carros antigos. Olha, só no domingo, na Praça Beira Mar, em Tramandaí. Boa tarde, Anália Barchi, de Capão da Canoa. Muito obrigado, Anália. E a seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Uma ótima tarde para você. Música